CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio CBN o Iutamar que ontem à noite participou aqui em Campo Grande do Fórum de Finanças promovido pela Ansham. Bom, Iutamar, bom dia, obrigado pela gentileza de vir falar com a CBN. Obrigado pelo convite, Otávio Neto. Olha, e ontem vocês falaram sobre a questão da inadimplência e a recuperação das empresas nesse período pós-crise. Como é que está esse cenário? As empresas, não só as empresas, mas nós todos enfrentamos um processo complicadíssimo com essa crise que assolou o país e que vem judiando ainda os brasileiros nos últimos três anos. judiou muito dos brasileiros e continua, mas as empresas sofreram bastante também. Muito, Otávio, muito. A gente está passando por uma crise um pouco mais profunda, né? Nós nunca vimos na história do país nenhum tipo de uma queda da economia, uma queda de geração do PIB, né? Nosso produto interno bruto brasileiro vem caindo aí, passando, vamos chamar de lado, desde 2015 até hoje aí com esse crescimento. Assustadoramente. Assustadoramente, Otávio. E isso gera desemprego, né? Fica muito mais difícil de repassar preço, não gera um aumento de receita e as despesas da família brasileira vêm crescendo a cada ano. A gente divulgou também um estudo feito pela World Panel, onde mostra que a renda da família brasileira vem caindo desde 2015 até 2018. No ano de 2018, a gente estava aí, você pega 2010 como base 100, em 2018 a gente deve ter ficado em 93%, ou seja, a renda caiu, a gente ganhava, teoricamente, ganhava nove anos atrás. Nove anos atrás. Exatamente. Essa crise foi, realmente, ela foi muito severa, né? Muito, Otávio, muito. E com essa severidade dessa crise, ela faz com que tenha muito mais, tenha menos disponibilidade de honrar com seus compromissos, né? Gerando mais inadimplência. Aqui em Mato Grosso do Sul, o Iutamar me passou aqui um dado que é também assustador. Mato Grosso do Sul tem cerca de 3 bilhões de reais em inadimplência. As empresas têm isso para receber, têm essa grana toda para receber. Exatamente. No nosso país, como um todo, a gente está com 246 bilhões de reais negativados. São transações comerciais feitas, não honradas e, consequentemente, negativadas. Isso tem a ver com bancos ou só empresas? Não, isso é tudo. Desde a parte de utilidades, que aí entra água, luz, telefone, parte de bancos, empréstimos, própria transação comercial entre comércio e serviço junto com o seu consumidor. O que não foi honrado e foi negativado está dentro desse pacote. Como é que as empresas estão fazendo para minimizar, mitigar esse impacto ruim, negativo? A gente, como comércio e empresas, a gente tem que pensar também do lado positivo das oportunidades, porque se a gente fica somente atrelado a esse negativismo, a gente para. Então, se você não tem uma tomada de risco para poder controlar essa inadimplência, você também vai perder oportunidades de conseguir fazer qualquer tipo de transação. O que você tem feito e trabalhado é você aproximar muito mais do seu cliente, entender a situação dele, facilitar o meio de pagamento, estar muito próximo para ele, porque quando passar uma crise financeira com o que o seu cliente está passando, ele vai voltar a comprar seus produtos. Então, é muito importante estar muito próximo do seu cliente, entender a situação. Como não fazer, como não deixar com que a inadimplência destrua uma empresa? Precisa de pontos de controle, proximidade, gestão. Isso tudo faz parte do dia a dia das companhias e tem que estar muito, muito próximo do seu cliente. Os números de empresas que deixaram de operar nesses três anos de severidade, de crise econômica, foi grande? Foi. Foi bastante. A gente tem aí um fechamento em torno aí de uns 40% de empresas que são abertas a cada um ou dois anos, não conseguem passar por essa, superar essa necessidade de capital de giro e isso faz com que venha fazer o fechamento das companhias. Aquele cidadão que está devendo não conseguir honrar com seus compromissos, o que é que atrai ele a ir lá e negociar, ele impar o nome e dar uma sobrevida para a empresa? Perfeito, Otávio. Assim, o que a gente tem reparado é que o consumidor, ele quer honrar a sua dívida, só que infelizmente, pelo momento de desemprego, pela falta de recursos, ele não consegue honrar. Quando a gente vê um estudo, desculpa, quando a gente vê o que passou no país com a liberação do fundo de garantia, muita da população pegou esse recurso e foi quitar suas dívidas. Por 500 reais. Exatamente, exatamente. Então, a geração, a disponibilidade da renda para o consumidor, ele prefere quitar sua dívida do que fazer qualquer outro tipo de compromisso para poder honrar e depois continuar comprando no mercado sem nenhum tipo de restrição. A gente está no novo governo, a gente tem uma agenda econômica ainda bastante acanhada, a gente percebe que as reformas estão ainda em pauta no país, mas já dá para perceber uma melhora, uma reação na economia, uma reação no ganho da família brasileira? Infelizmente não, Otávio. A gente vê que o governo está fazendo muitas micro-ações, mas infelizmente não está ainda repercutindo para toda a população. A gente está passando por esse processo de uma aprovação aí da reforma da Previdência. Na minha opinião, acredito que não vai gerar ainda... É um processo de médio e longo prazo. Exato, não vai ter uma geração de emprego e com isso uma disponibilidade de renda, mas acredito que no processo das privatizações aí sim vai vir capital estrangeiro movimentando mais a economia do país. E o que as empresas mudaram por conta de tanta inadimplência? As empresas também mudaram a forma como fazem negócio? Sim, evoluiu-se o processo de crédito e cobrança das companhias, tendo muito mais agilidade, automação com processos informáticos para poder auxiliar, ter essas ferramentas de gestão para poder auxiliar nessa inadimplência e ela ficar mais controlada. Nos últimos três anos, as regiões do país que mais sofreram com isso, quais foram? Olha, quando a gente... Com a inadimplência. É, quando a gente verifica a inadimplência do país, a gente vê São Paulo com 24%, Rio de Janeiro com 10% e Minas Gerais com 9,5% de toda a inadimplência, mas são estados que têm a maior concentração de emprego e renda, então por isso que eles sofrem mais. Quando a gente vem especificamente para o estado do Mato Grosso do Sul, a gente vê que é o estado que tem o menor índice dentro do Centro-Oeste. Mas mesmo assim, 3 bilhões, quando a gente vê o número absoluto, é representativo. Há uma luz no fim do túnel? Sempre há, sempre há. Sempre há, Otávio, porque assim, a população consome e quer honrar. O que falta é oportunidade e disponibilidade de renda. Voltando à economia, crescendo aos patamares que o país merece, com certeza gerará mais renda e com isso a queda da inadimplência. Mais de 250 bilhões de inadimplência no Brasil, mais de 3 bilhões de inadimplência em Mato Grosso do Sul, são números que nos dão uma visão de que nós vamos demorar ainda muitos anos para poder fazer com que essas pessoas voltem a gozar de crédito, a consumir com mais fervor, porque o país também dificilmente permite nesse curto prazo que elas consigam ajustar suas contas e pagar aquilo que está devendo a um ano, dois ou três. E as empresas também não podem perder muito. Elas até querem negociar, fazem campanhas para isso, mas às vezes a pessoa não tem como cumprir e honrar. É verdade, Otávio. E às vezes também os bancos, quando a gente fala em banco, a gente tem muitas receitas e os próprios bancos passam, que ao invés de entrar no cheque especial, imagino que também esteja incluída aí essa soma, ao invés de pagar o cheque especial, utilizar mecanismos que possam pagar menos juros para honrar e para limpar o nome. É verdade, Otávio. Acho que a educação financeira da população, ela precisa também te passar por uma transformação. Infelizmente... Uma crise como essa ajuda? Ajuda, sem dúvida nenhuma. A gente vê os lucros dos bancos batendo recorde. Agora, é importante você, como consumidor, entender que se você tem uma dificuldade financeira e tem algumas linhas, tipo cartão de crédito, cheque especial, precise de conversar com o seu gerente para fazer um refinanciamento utilizando linhas mais baratas. Isso vai te permitir com que você pague menos juros e consiga futuramente honrar todos os seus compromissos. E o Tamar, tivesse que dar um conselho agora para quem está com o nome sujo ou para as empresas que buscam recuperar inadimplência. Existe receita para poder fazer com que isso seja resolvido mais rápido ou que seja resolvido em médio prazo, pelo menos? Olha, para as empresas, Otávio, infelizmente a gente não tem uma receita de bolo, mas a gente precisa de ter gestão, colocar os pontos de controle muito apurados, ter um processo mais limpo, ter agilidade no processamento, levantamento e comunicação com o seu cliente para poder entender qual é a situação do seu cliente e ajudá-lo da melhor forma possível. Não existe uma receita de bolo, mas a gente precisa de estar sempre apoiando os nossos consumidores. Mas, acima de tudo, o dinheiro no mercado, né? O dinheiro no tabuleiro da política, no tabuleiro da economia para evitar problemas como esse. É verdade. A gente brinca que a nossa área de crédito e cobrança é o equilibrista. De um lado fica o prato, para não perder negócio e precisa sempre estar aí fomentando a nossa receita e, do outro lado, tem que estar sempre controlando para poder mitigar os riscos de eventuais perdas. E o Tamar, CFO da Vigor, esteve aqui em Campo Grande, participando do Fórum de Finanças da Anchan e agora conversando aqui com o CBN, eu quero agradecer a sua gentileza de falar conosco. Prazer é todo meu, Otávio. Muito obrigado. 9,8. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Ileroi Merlin. A casa da sua casa. A casa da sua casa. A casa da sua casa.